A entrega aconteceu no fim da tarde dessa sexta-feira. Agora, ao todo, 968 imóveis passam a ser habitados pelos contemplados dessa etapa do programa federal Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa Econômica. As centenas de moradores do Jardim do Éden, em Morada Nova, entraram juntos no residencial. Eles aguardavam, ansiosos, pela entrega das moradias. A secretária de Assistência Social, Adnanci Rosa, lembra-se que com esse empreendimento, já são mais de 2 mil casas entregues nesse governo e que a Prefeitura se prepara para a entrega de outras 3 mil em São Félix. Uma etapa é Caixa, outra etapa é Banco do Brasil. Da Caixa, que está mais adiantada, nós vamos estar mandando já os 1.500 e mais o cadastro reserva, né? 1.500 cadastros, mais 30% em cima disso de cadastro reserva para a Caixa. O superintendente regional da Caixa Econômica enfatizou a satisfação do banco em financiar o programa. É uma satisfação, né? Porque a Caixa, ela vem participando já do desenvolvimento urbano dos municípios e é uma das missões da Caixa, é ajudar o desenvolvimento urbano. E quando você entrega uns 968 imóveis, você está ajudando esse desenvolvimento, inclusive diminuindo o déficit habitacional do município, né? Na cerimônia de entrega das casas, que entrou noite adentro, o prefeito Jonsalame Neto falou do programa aqui no município e dividiu o mérito com o ex-prefeito Maurino Magalhães. Nós temos que acabar com aquela época que nós já vivemos de um prefeito assumir um governador, um presidente da república e ficar jogando pedra no passado e deixar que as obras que foram iniciadas nos outros governos paralisadas, sem ser concluídas. Quem acaba perdendo com isso é a população. E para sinalizar que nós pensamos diferente, é que eu fiz questão, fomos adversários, todo mundo sabe disso, mas eu fiz questão de dizer o seguinte, que eu não gosto de fazer política com mentira. Essa obra aqui, ela não foi iniciada no meu governo. Ela foi iniciada no governo anterior. Claro que boa parte dela foi concluída, trabalhada e concluída no nosso governo. Tivemos um rigor grande com a fiscalização para entregar uma obra de melhor qualidade. Mas como ela não foi feita totalmente no meu governo, para dividir os louros disso, para dividir a recompensa, o aplauso, o elogio, eu fiz questão de convidar o ex-prefeito Maurino Magalhães. Te agradeço, viu Maurino? Todos nós vamos ter nossos defeitos. Eu vou ter os meus defeitos no meu governo, o Maurino tem os deles. Mas eu sou testemunho do bom coração que o Maurino tem.